O inimigo entrando na O Desgraçando, pessoal Calma, mudou? É o 9 Grudou a Sentex nele Perfeito E... Sabe? Eu falo assim... Ah, quando eu vou finalizar o cara me dá uma bala, mano Eu faço vergonha nesse jogo como é que pode de respeito de respeito à minha história ai ai vida cruel ó vida a hora é saco daqui ó não tem outra aqui ó eu tenho duas chances de ser feliz eu vou no contrato primeiro lupinha peraí deixa eu pegar e ver onde é que ela vai liberar aí na lupa eu vou tomar uma aqui ó lendária não quero não colete colete e acabei de jogar aqui eu tô ful por isso eu joguei lá cara que papo a sociedade é esse que deu até medo agora e aí é mesmo todo mundo escolheu lá pra cima tá tudo liberado aqui e aí galera tem que ficar perto de vocês na minha eu tô quase completando e aí eu deixei o dinheiro aqui na loja deixei dinheiro na loja aí ó ai eu comprei errado tá cara eu comprei errado vou levar caixa de munição velho vai lá eu tenho dinheiro só que eu não sei se eu consigo comprar quanto é que é quanto é que é quanto é que é só para os caras estão me dando bala e aí quanto que é o que é caixa de armamento é é aí a galera aqui ó na missão quatro quinhentos caixa de armamento é sete quanto sete quinhentos na de armamento é eu vou comprar um loadout o que é o que é que eu vou comprar um vant o que é o que é o que é o vant o que é o vant o vant lott-dumineção o vant lott-house e o previsível né tá esse negócio de vocês vai dar lá na light house cara eu vou comprar um vant O VANT também né Roberto? Não sabia... Eu apertei o botão e saiu um VANT e sigo do outro. Mercado clandestino tá disponível agora. O VANT e o VANT e o VANT Do Approval? Vou ajudar o equipamento para pegar o VANT e a não Stephan. O VANT e o VANT e o VANT Aí ó, dinheiro aqui ó Já falta lá De boa, de boa Qual vai ser? Pra onde a gente vai galera? Isso é mesmo, é que ele não vai jogar Escudo de combate Eu vou usar escudo de combate Eu vou subir aqui então, em segundo andar Eu vou de balão até onde vocês estão Aí tá cheio de vagabundo Um já tomou no cu Ó Quantos são? Aí ele tá com caixa de munição aí É esse o álbum do ataque a ele Recebido, ataque de dispersão ativo Pante inimigo ativo Eles avançaram Eles estão no terceiro Pante inimigo por perto O cara está chegando aqui Passou reto Pra onde? Onde ele foi? Olha eu Estou tentando escapar com o dinheiro Esparem eles Gastou Gastou O que é o aluno? O que é o aluno? Não entendo Ative a contaminação O que é o aluno? Não entendo No tacão O aluno ou não Arebbe a aluno E aí o Snipe lá embaixo é eles são bobo não é o Adolfo é do Oriento estão lá no telhado lá do mercado lá ó E aí 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 eu ia eu salvar você a peguei um matei matei E aí 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 e tem um lado ele foi do Oriento de bastãozinho espada matou o maluco que me matou são dois times aí com vocês o cara subsolo eu voltei tá bom para e tá bom vou na caixa só de sacanagem os cara ficou brigando aí pegar uma minha o cara me deu essa bala e agora não quer não quer não quer se mostrar como assim você quer ver eu peguei ele em cima de você eu não tinha colete o cara veio pegou uma arma olha ele sabe que eu tô chegando aí te falar o som dos caras é muito bom o o o o joystick o sistema de som dos caras cara parou me escutou e me escutou deu um cento e um 165 e me achou eu falei um 170 e nem foi um 180 168 e aí e aí joga bomba não sai daí e aí é a estratégia o cara foi por ali tu não vai sair daí então tu joga a bomba mas não sai da posição e troca de posição né a minha pistolinha a porra quando eu ia lá mano tá zarado mano até que pariu falou que tá em cima no ping roxo aí ó naquele segundo andar aí eu saí isso o caralho o que é 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 o o tom para a hora que é o próximo o que é que é o próximo o que é o nosso o câf push o pal kit o palco o salta a ou eu ganhei acorde o leite mano da parede a caixa aí eu desgraça e caiu já no gás os caras estão do lado de lá né e é estão frenéticos do lado de lá e são brabo da volta muito grande e o gás em cima do telhado em cima do telhado tem que sentir em cima do telhado com a gente aqui dando bala tem né o baixo aqui ó ó como é que eu erro essa bala por baixo por baixo vocês vão por baixo é por baixo eu acabei de passar por aqui tá você e por aqui eu fazer o cara estava atrás de mim mano caraca o cara estava atrás de mim eu tô na casinha mais ou menos esse pedacinho aqui tô na casinha em que ela tava atrás de mim e compraram aqui ó deixa eles é para as coisas que bagulho tá louco e se alguém tiver bala de sniper me bala me daí 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 alguém vai falar de novo tem que ter sniper cuidado o que que foi eu não mano que isso grima pronto foi cara como é que você deixa o time assim no final do game mano os caras estavam vendo a gente foi lincoln zero lincoln zero que é tudo daqui a pouco os caras não chegando aqui em lincoln zero em oi mandou um lincoln zero não só fui ele no meio da rua só ó a cidadania os caras está na bat vai ele correu dois graças tá bom esquentaram por não vai demorar um pouquinho tá a equipe chulapa Oi a bem por entrare lá claro o que bala foi essa né E você vai ficar falando Ele ainda falou assim Você joga bem, hein, camper Falei, jogo? Ainda peguei a munição que eu precisava Olha, o Grima caiu O Grima tomou bala no meio da rua Não, eu morri, pô Aqui, ó, o dinheiro Não, mas não tá aparecendo aqui no jogo, não Me dá dinheiro, me dá dinheiro Não, não, tô vendo Aqui, Molena, rapidão Ok, eu quero ver se eu consigo Ah, não, o dinheiro, é Os caras tão aqui dentro, certeza, cara Eu tô na cozinha Certeza que eles tão aqui dentro Tá, eu vou Quem é o primeiro que morreu? Foi o Fabiano mesmo Não, foi o Grima, foi o Grima Isso, boa Não pode trazer o Fabiano Tô com Molena aqui, peraí Caralho, aí Os caras tão em cima da gente Peraí que eu vou ter que ir Eu tô sem máscara, mano Peraí Hum, eu até queria ficar com a minha Mas eu vou com essa Eu até queria ficar com a minha Como é que é? A direita aí Eu vi Porra, não tem dinheiro pra ir lá Esses caras daí São os caras que eu falei Eles vão dar trabalho Ou seja, ó, eles tão de escudo Estou Eu não tenho Ah, estão ali, estão ali Eu vi O que é que eu tenho Sniper Boa Eu tenho sniper Porra, como é que eu fiz isso, cara Os caras me escutam Eu não escuto os caras, mano Eu escuto o cara O cara já tá aqui do meu lado Porra Não interessa, Grima Eu tenho que saber Quando o cara vai chegar Pé de mim, mano Ah, não Tudo bem Caralho Olha lá O cara não faz barulho, mano O cara corre Porra 10 metros Do meu lado E o negócio não faz barulho Aí faz barulho Quando eu tô tomando tiro Eu falei Porra Não dá pra Puta que peraí É Acabou a opção Caralho, mano Mano